Encontrei uma pegadinha nessa descarga acoplada da Deca, tá? Olha só, você regula ela e ela não enche nem até a metade a água aqui, tá? Aí com isso, na hora que você dá a descarga, você economiza água. Só que, por outro lado, a descarga não tem potência suficiente pra limpar o conteúdo aqui. Então aqui, isso aqui é um parafuso. Conforme você vai girando o parafuso, a boia vai ficando mais pra cima, ó. E aí com isso, entra mais água na caixa acoplada. Tá vendo? Entra mais água. Se eu mexer aqui o parafuso de novo, Mexi o parafuso outra vez, levantei a roia até quase o máximo, e aí a caixa acoplada ficou cheia até a boca. Na hora que você der a descarga, limpa todo o conteúdo, limpa todo o conteúdo do barco. Fica a dica aí pra vocês. Mas se você quiser economizar água, se o problema não for no conteúdo, você abaixa aqui usando o parafuso, você abaixa aqui usando o parafuso, e ele vai encher um pouco menos de água. para você economizar. Fica a dica!